Vamos lá, o culto do carneiro. Louvado seja o cordeiro, canalizador de um grande poder, libertador prometido daquele que espera lá embaixo. O Gramunhão. Todavia, besta e sacrifício, preste atenção, pois uma coroa não pode repousar sobre duas cabeças. É, altinhoso, Gramunhão. Acenda suas velas, vai precisar. Estou bolado. É... F e eu, aparentemente. Eu mudei de ideia, a gente não queria mais não. Eu mudei de ideia. Tá, acho que não dá pra mudar de ideia. É, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Não é um bom lugar pra se ficar. Ajoelhos para o sacrifício. O que você faz minha vida? Diante de nós está o último de sua espécie. Caçamos todos os outros e recebamos suas vidas. Com isso, o sacrifício final e a profecia será impossível de ser cumprida. O herói de preso lá embaixo será condenado à prisão perpétua. E a antiga fé será preservada. O herói de preso lá embaixo será condenado à prisão perpétua. Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor. Alô? Aproxime-se, não tenha medo. Apesar de você ter morrido, ainda é útil para mim. Aqueles bispos tolos pensaram que poderiam esconder você de mim na morte. Em vez disso, te vieram diretamente pra mim. Devolverei a vida a você. Mas terá um preço. Tudo que peço é que você comece um culto em meu nome. Estamos de acordo? Sim ou certamente? Hum... Diante de tamanhas escolhas que a vida me proporcionou, eu vou dizer certamente. Impacto com o Diablo. Near Lato Tepo. Oculto do Carneiro. Tá saindo a Jalo Monstro, e pôr! E eu tenho uma espada. Aspecto de Ruglai, isso aqui. Gosto. Não tenha medo, sou o Ratal, que já foi um receptáculo como você. Mas aqueles dias foram levados pelo vento. Fui enviado para te guiar. Estamos nas terras da antiga fé e sob o grande perigo. Fui instruído a te levar para o lugar seguro. Continue pela floresta. A saída está logo em frente. Estarei por perto. Tô nem aí, meu irmão. Estimuladio. Moeda. É, rapaz, tem mal tweets no jogo aqui, velho. Vocês serão meus cultistas. Conectar meu jogo. Peraí que eu tô fazendo aqui no navegador, gente. Ah, aparentemente deu certo. Se você não fez já, instale e configure a extensão do Twitch. Eu acho que eu não fiz. Como é que é essa extensão? Peraí. Ah, instalar. Essa extensão habilita o uso de bits para o uso qualificado de bits nessa extensão. Tá, vamos ver qual é que é. Sobreposição 1. Como isso funciona exatamente? Não faço a menor ideia. Gente, me digam aí como é que tá aparecendo para vocês, porque eu não faço ideia. Como funciona isso? Em teoria é para aparecer uma coisa na tela para vocês aí de vez em quando, se eu não tô enganado. Fiquem de olho aí e me avisem, se tiver funcionando direitinho. Obrigado. Aí, a integração de cult de lamb com a Twitch. Espectadores podem encher a barra de totem da Twitch com pontos do canal e ganhar uma recompensa ao terminar. Eventos de ajudar ou complicar são automáticos. Nele se os espectadores votam para dar uma mãozinha ou uma voadora. Deixe que os espectadores participem de um sorteio para criar esse próximo seguidor. O seguidor será criado pelo espectador e sempre receberá o nome dele. Ok. É isso aí, fiquem ligados aí na live. Fiquem ligados aí, fiquem ligados aí, fiquem ligados aí. E aí, Zong, boa noite. Fiquem ligados aí, cara. Não sei como é que funciona isso também, não, mas... Em teoria vai ter. Estamos quase seguros, mas veja ali... Outra pobre alma apreça a ser sacrificada. Quando a resgatar, ela não terá escolha se no juntar, se é só novo cunha. Oh, poderosos bispos da antiga fé, pedimos que vocês aceitem o sacrifício dessa alma miserável. Ei, quem ousa interromper o nosso ritual e violar o solo sagrado? Eu mesmo, Zabu Zamomuchi. Tá em choque, coelho? Seguidora aguardando outra em ação. Ok. Chegamos ao lugar seguro, você foi muito bem. A coroa vermelha permitirá que você use aquelas marcações no chão para se transportar por grandes distâncias. Te levarei até um tempo em ruínas. Lá você poderá começar o seu novo culto. Não, não. Te encontrarei lá. Ok. Compreensível. Vamos vagabundo, que vagabundo merece nem comer. Que isso, cara. Atenção numa dificuldade. Não se preocupe se você puderá morar dificuldade durante o jogo pelo menu de configurações. Ah, vai, eu vou muito difícil. Acho que é de boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sou nada? Chama-lá, chama-lá, chama-lá. Opa, alguém conseguiu entrar, como é que entrou? Me ensina aí para eu ensinar os outros. Com vocês um, quem entrou? Tem que autorizar na tela, ele usa só quando tweed. Não, eu já autorizei, é só vocês entrarem aí. Pode entrar nela, confia, aqui é uma religião de carneirinhos legais. Pelo menos dois aí para eu sortear, vai gente. Entra aí, pô. Aí, temos dois. A vontade regressou de dez segundos para eu finalizar isso aqui, hein? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tio Valdir, Tio Valdir você vai poder fazer o seu carinha, aparentemente. Fique à vontade. Crio, crio imediatamente. Crio, crio imediatamente. Um, cueio.. Ok, boa tio. Aceitar, né? Tio Valdir, vá minerar pédrica. Nas suas mãos o nosso culto ficará mais poderoso, mas os seguidores não vivem apenas de orações, eles também precisam comer. Junte seu recurso para essas áreas e construíram uma fogueira de cozinha. Ela permitirá que você prepare refeições para seus seguidores. Ok, o Tio Valdir está aqui trabalhando. Estou coletando, estou coletando. Acho que aparece na sua tela pelo que falaram aí, Zoom. Vou aceitar. Vai aparecer de novo quando tiver outro seguidor. Pô, acho que minha câmera é melhor na direita essa aqui. Vou botar para um negócio aqui. Só ficar de olho na tela aí. Nossa, vai demorar muito não. Construiu a fogueira para a cozinha. Vamos ver se é aqui, hein? Boa, boa, boa. Seus seguidores precisam comer, é a sua responsabilidade de fornecer refeições para eles. A fome no seu culto pode ser vista no canto superior esquerdo da tela. Quando ficar muito baixo, os seguidores começaram a passar fome. Encontre mais comida em cruzadas. Escolha rodas que passem para o local de coleta. Cria fazenda para cultivar sua própria comida. Você pode comprar ou achar sementes em cruzadas. Colete de fruta. Colete de fruta. Onde é o colete de fruta? Aqui. Perfeição de fruta. Cozinhada. Perfeito, sou muito masterchef. Agora devemos construir um santuário, mas nós precisamos de mais seguidores. E mais hombro. Vamos poder ser encontrados cruzando as terras da Antiga Fé. Nosso perfeitor em comum, aquele que espera, foi captado pelos quatro bispos da Antiga Fé. Eles protegeram cada corrente que o prende no reino do além. Nós congeramos aberturas para os reinos deles. É sua missão é astriá-los e executá-los para que ele fique livre. Agora vá. Lá você encontrará ouro e recruta-os dispostos. Aqueles que não estiverem dispostos, cobertos à força. Ok. Quais são as características do tio que eu nem olhei? Cadê tio? Não dá pra ver agora as características deles? Acho que não dá, né? Não deixe. Lá, acho que não tem outros seguidores que vocês entrem, cara, ainda. Tudo bem, fácil. Obrigado, tio Waldir. Pela contribuição de sangue para abrir a porta. Obrigado, tio Waldir, pela contribuição de sangue para abrir a porta. Floresta sombria Lâmina do cavaleiro Uma lâmina bem equilibrada que causa dano moderado Entrei nas terras do bispo Leste Quem não seguir na antiga festa será destruído Pois eu não sigo e nem irei seguir Como pode? Você teve sua vida ceifada, cordeiro Como todos da sua espécie Mas aqui está você, inabalável A coroa O poder dele, será? Mas ainda sou mais forte Dê meia volta e corra, cordeirinho Não O que é isso, velho? Louvando seja o cordeiro Canalizador de um grande poder Libertador como prometido daquele que espera lá embaixo É que as cartas me mostraram certa vez Muitas vidas lá atrás Ou isso ainda vai acontecer? Eu sempre saquei suas cartas, cordeiro E ainda assim, essa é a primeira vez Fique com essas Vou sacar uma nova carta toda vez que nos encontrarmos Quando sacá-las por mim, elas concederão poder a você Que poder? Bem, a resposta é conhecida e mensurada As cartas decidirão Os amantes Um coração é oferecido Um juramento é feito Mais um coração Um coração não tem que ir por uma corrupção violenta Causa dano em toda a tela Quando sofrer dano É melhor aumentar o coração Você não pode discutir com as cartas É o mesmo que discutir com o oceano Deve ser de chance de causar acerto crítico Na boa Não tem que ir por uma corrupção Repita de ouro Parede de pedra, flor e sombria Mais robusto que ossos, hacker templo Temos boss aqui Como é que eu estou mineirando com uma espada? Não sei Mas ele está fugando Deve ser mais Você está indo para o boss agora. Essa carta é formada bem suspeita, também está na chance de aparecer boas melhores. 10% de chance de ganhar o coração para matar o inimigo. Você foi longe o bastante, Cordeirinho, meus seguidores estão dispostos a fazer tudo por mim, pode dizer o mesmo dos seus? Eu me ofereço para a causa ao grande líder! Pelos sangres grandiosos, destrua a coroa vermelha! Nossa, como você é feio! Caralho, peraí! Vem em mim! Poupem-me! Você vai me contratar? É preciso. Vem em mim, Barbalbalbalbalbal, Cthulhu! Vou seme em mim, Barbalbalbalbal! Por que você vai ter no Jardim? Você vai ser o Jardim? O que é isso? Ok Heréis derrotados Por enquanto tudo tranquilo Você oculta o Chuchuca? Não, po É o Clayton Estou aliviado de ver que você voltou em segurança e com companhia Você convenceu alguém a se juntar a um rebanho fiel Vamos detenar esse novo convertido para que possamos continuar Vamos 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 É com vocês É com vocês Pelo que falaram aparece alguma coisa na tela para você autorizar Então autoriza Para poder participar Um minutinho para entrar Vamos Conseguiu entrar agora o Zoom? JV Pirata Obrigado pelo foto, seja bem vindo Dá uma F5 aí Vê se aparece Galera que conseguiu entrar em cima do Zoom aí Porque eu não sei como é que funciona gente Que para mim eu realmente não faço ideia como é que funciona isso Pelo celular, alguém entrou pelo celular? Conseguiu entrar no sorteio aqui gente? Olha Olha Ó Alguém que estiver com o celular se puder ajudar aí depois O pior é eu vou iniciar esse aqui Ifrit monte o seu carinha aí Aparece no meio da tela É, então dá pra fazer zoom Tenta reabrir o aplicativo da Twitch Até eu pegar a próxima Eifrit, customiza o seu carinha Aí pra gente fazer umas paradas de cortar o pulso Escrever o nome com sangue, mais um play, mais um play Mas pode pular, é importante Barraposa A raposa vermelha, é a QB Beleza Quais são os atributos do Iffrit? Coprofolia, ganha 10 de fé ao ficar doente Sético por natureza Imediatamente perde 10 de fé ao recrutar seu seguidor Uau Perde 5 de fé sempre que outro seguidor morre Tá bom então Tá, como eu já tô com um pegando pedra E a gente vai pegar madeira Seguidores podem trabalhar ou adorar Seguidores e adoradores geram devoção pra você coletar Pra coletar devoção você precisa de um santuário Santuário Só dá pra deixar no meio então Ajuda aí povo Louvado seja, agora seus seguidores podem te adorar Aqui está um novo seguidor Mande-o adorar o santuário Depois colete a devoção que seus seguidores geraram no santuário Para desbloquear a inspiração divina Aê, mais um pra vir aqui hein Aê, mais um pra vir aqui hein Chama na batalha Por favor, poupe-me Mais uma chance aí Vamos sentar Apareceu agora aí? Aê, mais um pra vir aqui Então de não aparecer velho Sei lá Que eu realmente não sei Pra mim não aparece nada Só clico aqui pra vocês aparecem aí Então se tá aparecendo pra alguém O problema não é aqui Acho que agora só tem um então Vou encerrar aqui Nélio Costumei seu carinha aí Nélio Ah, danado caramba Você vai ter que participar do meu culto velho Resolva aí Não quero desculpas Quero soluções Não quero desculpas Essa é uma girafa É uma vaca velho Vemos aí que o Nélio É uma pessoa muito indecisa Cachorro Cachorros não não sei onde Tempo do Nélio São materialista Ganha fé Construir melhoria Melhores alojamentos para dormir Ignora rebeldes Se estiverem pregando Tá certo Vai adorar Nélio Colete devoção no seu santuário Quando coletar o suficiente Desbloqueará a inspiração divina Quanto mais seguidores adorarem Em seu santuário Mais rápido ele ficará cheio Os seguidores pararão de adorar Até que o senhor esvazie Quando coletar a inspiração divina Desbloqueie construções Para seu culto no santuário Ok Então tem um medidor da Twitch Aqui em cima Não sei por que Vocês podem contribuir para o totem É isso? Rapaz Aqui tem pedra Eu queria fazer um arbusto de comida Criar um tempo para pregar sermões E realizar rituais Tá O próximo passo é esse aqui Terreno agrícola São de 15 madeiras Caramba Tio Eu só estou cortando madeira o suficiente É Eu só estou cortando São de 15ky Trude Templo, o nosso templo vai ficar bem aqui, dá para deixar ele aqui? Ali não dá, aqui não dá, deve ser aqui meu templo, ajuda aqui galera, rapidão, só se quiser também né, beleza, O templo é o centro do seu culto, lá você pregará sermões para se fortalecer e realizará rituais para mudar a mente frágil de seus seguidores, você é responsável por preservar a fé do seu culto, caso ela fique muito baixa seus seguidores se rebelarão contra você e irão embora em algum momento, os seguidores são prontos para ouvir sua palavra, aposta que é isso que você é um grande líder, pregue um sermão no seu templo, Caralho Irmãos univos, univos até mim, pregue um sermão extraindo a energia dos seus seguidores para reforçar a polícia coroa vermelha Através da fé dos seus seguidores você se fortalece, pregue um sermão extrair o poder deles, permitindo que você desbloqueie habilidades, armas e maldições, seguidores com um nível de lealdade maior gerarão mais devoção, tendo assim quanto mais seguidores e quanto mais leais eles forem, mais rápido você ganhará novas habilidades, Coração dos fiéis Coração dos fiéis, ganha meio coração permanentemente Ok Obrigado pela fé de vocês em mim, gente Tá pregado seu irmão do dia Você foi incrível, líder nato Entendo porque você foi escolhido Se quiser guiar seu culto, é preciso declarar suas doutrinas para que ele possa oferecer vocês Retorne as terras da antiga fé e busque fragmentos da pedra da lei Com eles será possível declarar novas doutrinas Tá Tô perto da minha câmera ali, ele tá em frente do dia Mas acho que o dia é o menos importante Ah, agora o medidor de fogo tá legal Perfeito, perfeito Qual é que é a contribuição do Dota aqui? Vocês podem mandar a contribuição pelo chat? Acho que é a compra do ponto do canal, gente Dá uma olhada na loja de pontos aí se não tem nada É de pontos da Twitch mesmo Deixa eu ver se não tem nada Ai caralho, parece que eu vou apertar o vídeo Deixa eu ver aqui Ah, eu não sei como é que funciona essa parte Extensões Extensões Tchau. 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 Acho que eu achei uma figura, peraí. Acho. Se inscreva no canal É, eu não achei a parada do Totem na verdade, parece que é Beats, mas eu entendi muito bem Parece que é por Beats essa contribuição aqui Sei lá O importante é pegar o negócio que eu precisava O que é isso? Pacote cultivo Vou fazer a sementinha virar coisa aqui, velho Vai ser o cutinho da plantação, velho Tchau Tchau Jogo fofinho disfarçado de culto satânico? Não é nada, é por ele estar feliz Simbora Traga sua linda face ao meu ex Estou feliz por te encontrar, tenho boas notícias Aquele que espera estar satisfeito com o seu progresso gostaria de você dando uma habilidade da coroa Espeçado de culto satisfeito com o seu noivore O que é o seu progresso está a ser feliz? Aquele que vai ser feito virtuosa que se ganha ao abater de descrentes e que serve de munição para suas maldições. Fervor será largada quando se atingir um inimigo. Coletá-lo e reapastece suas maldições. Vem cá. Vem cá. Eu acho que aqui vai ficar bom. Vem que depois pode aparecer mais um betinho. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Se não tapar nada aí, está ótimo. Seguro coletará bônus de recursos. Ok. Aqui vamos para para cá. Os rikuzanos nos converteram, então eles mataram todo mundo. Por favor, leve com você. A única escapatória é a morte. Espero ter ajudado. Agora a gente vai pegar aqui. O Bar Devoção. Quero quebrar essa joaça. Pegar um fragmento de pedra de lei. Ué. Em eras passadas, essas terras estavam repletas de deuses e seus seguidores. O que houve com esse panteão? Ó. É a natureza das criaturas esquecer. E dos deuses de serem esquecidos. Essa praça é do... Eu já fui mitola, gente. Talvez tenham partido, talvez dormido, talvez tenham devorado uns aos outros. Os poucos que restaram criaram raízes, teceram teias. Moldaram este mundo para suprir a si e aos seus. Aqui já foi uma terra de muitos deuses, centenas. Agora... Eu quero esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Se encontrou fragmentos suficientes para formar uma pedra de lei. Pedras de lei são usadas para declarar novas doutrinas para seu culto seguir. Use o altar do seu tempo para declarar uma nova doutrina sem formar uma pedra de lei. Tá. Então você persiste inginuamente, cordeirinho. Ouça suas mentiras e sinta o cheiro de seu medo. A coroa vermelha acende novamente. Mas que o detentor indigno dela. Você vai morrer, hein? Caralho. Você vai dizer que é um jogo de rinha de satanista? Exatamente. Tira o flamejante. Espalha um raio de fogo perfurante. Segure o sol que for chegar na marca para tornar-se explosivo. Entendi. Mas tudo bem. Acho que você não pegou, né? Não, peguei o dois, esse é um. Tá, vamos para cá. Oxe, meu jogo minimizou o inteiro. Ixi, o demônio está possuindo meu computador já, gente. Socorro. O demônio possuiu aqui, gente. Travou tudo. Ai, meu Deus. Travou 100%. Minha live está travada. Meu jogo está travado. Pronto. Qual é o jogo que fazia isso? Também no meu computador? Hoje é dia, meu irmão. Meu chat está travado também, aparentemente. Não está atualizando nada. Pô, que legal, hein, velho. Travação, travada seletiva. Um momento. E aí? E agora, baby, quebrou totalmente as pernas, né? O jogo, simplesmente, ele deu uma minimizada sozinha. Que travou a minha live inteira. Hoje eu fechei o jogo, não adiantou nada. Ele continua travado. A minha live continua travada. Que perfeito, velho. Mas o grande livro de Grudges... A minha live está nem amulando, ninguém sabe. Mês de um dia. Ontem 27, hoje 28. Pera, atualizou, atualizou o navegador. Alô. Aí, pera, atualizou o navegador. Eu não consigo ver minha própria live, nem tanto. O programa te cavou. Tô vendo que a live te cavou no navegador, mas o programa de live te cavou completamente. Puts grila, bicho. Puts grila, bicho. Acho que vou ter que reabrir o meu programa de live, gente. Eu sei que pra vocês estão normais a live, mas pra mim... A tela está travadaça aqui, velho. Pera aí, rapaz, não. Eu vou reabrir aqui, velho. Pula, gente. Jogabilidade, fluidez, é maravilhoso. É, realmente o jogo de volta, essa porra. Eu vou me dar um tiro lá, né? Tá, 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 tira o fundo, se a gente já sabe É velho o mapa, nice Espor eles com um pedido de madeira Ok Aqui é o final em teoria Essa aula está cheia, vai tá aqui e volta Tem lugar pra pegar aqui em baixo Vamos pegar a taixa de ataque aumentada O que você está aqui ainda, maluco? Acho que é lá mesmo agora, não tem mais aonde E aí, reúnem, boa noite Aqui a gente vai para... Como é esse aqui? Mistério O que é isso? Escolhi o coração doente Meio coração vermelho, o que é o coração doente? Não sei o que é isso Mas enfim Eu posso voltar e... não tá, ok Não sei o que é isso Vamos lá 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 Vamos validar o dano se for um ataque. Não, por isso que eu tinha de ganhar coração. Esse cara ia falar dos deuses passados, a gente já viu. Esse jogo ia ter crachado. Depois que eu fichei essa pedra que o jogo explodiu. Agora é a pancada do chefão. Música Música O que é isso? A sofrer dano até chegar no meio coração, todos os inimigos receberão 2 de dano. Ah tá, quando eu tomar dano, ok. Fazer dano em toda tela quando sofrer dano. Hummm... Como esse daqui? Valefar! Vamos lá! Vamos lá! 1, 2, sopro fogo! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá, precisamos de 25, alguma coisa que eu não sei, parece ossos e madeira. Hora do sermão, amigos. Três novas maldições aparecendo nas suas cruzadas, armas pessoinhas e tem chance de envenenar inimigos ao atacá-los, que era. É, tô gostando sim, Malcom. Se pegar esse ente seja lá com o furo, hein. Criar os sermões e realizar os rituais e suprir as necessidades de seus seguidores e manter a fé deles alta. Os ossos e seus inimigos são necessários para realizar esses rituais. Destrua seus esqueletos para coletar seus ossos. Retorna às terras da antiga fé e colete ossos de inimigos caídos e rirma demais seguidores e retorna para realizar o ritual do templo. Tá, realizar os rituais do templo geralmente aumenta a fé ou te ajuda a resolver problemas do tempo. Rituais são realizados usando ossos de ossos de inimigos caídos. Depois de eliminar um descrente, profane seus corpos para recolher seus ossos e use-os para realizar os rituais sombrios do seu templo. Ih, a galera tá cansada, hein. Preciso fazer casa, pessoal, né. Deixa eu falar contigo pra pegar a missão aqui. Você me honra, grande líder, tem minha interna gratidão, né. Pronto. Preciso liberar a cama, velho. Bom, enquanto vocês dormem aí no chão, boa noite a todos aí. Pois bem, uma etiqueta livre. Bom, eu vou plantar aqui, velho. Bom, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL